Você vai conseguir fazer tudo que você quer, você vai ser senhor do seu destino, você vai ser senhor da sua vida, você não vai deixar que ninguém nunca mais fale que você não é capaz, você não vai deixar que ninguém nunca mais fale que você está indo no caminho errado, porque você sabe que você está no caminho certo. Por que que algumas pessoas tem vidas incríveis, enquanto outras pessoas tem vidas miseráveis e não é miserável com relação a dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro, existem pessoas ricas muito pobres e existem pessoas pobres muito ricas, isso não tem nada a ver com dinheiro, sucesso é uma decisão, sucesso não é algo que acontece com você assim né, e tive sucesso, não é assim que funciona. Você decide ter sucesso, você decide todo dia quando você acorda mais cedo para estudar, você decide todo dia quando você nega aquele futebolzinho no fim de semana, porque você sabe que você tem uma reunião no dia seguinte por exemplo, você decide a cada minuto e agora você está decidindo. Você decide quando você monitora as suas emoções e você percebe que você está com medo, mas você vai com medo mesmo. É assim que você decide. Você decide ter sucesso a cada minuto da sua vida. Mas como fazer isso? A grande pergunta é essa né, como? Porque é muito fácil você saber que, ah eu decidi ter sucesso, eu quero ter sucesso. Será que você quer mesmo? Será que você quer mesmo? Isso é a tua maestria de vida, você tem que ser maestro da sua vida e não prisioneiro dela. Caramba, algumas pessoas elas parecem que elas passeiam na vida de uma maneira elegante, elas passeiam pela vida, você olha e fala, nossa as coisas dão certo para essa pessoa, e por que que para mim as coisas não dão certo? Pergunta errada né? Por que que para mim as coisas não dão certo? Por que que a minha vida é tão difícil? Pergunta errada. Porque o teu cérebro vai dar um jeito de fazer, de dar uma resposta para você. É a maestria emocional. Se você não é maestro das suas próprias emoções, você é prisioneiro delas. E como assim? Você bate o carro e aquilo acaba com o seu dia. Você recebe um não e aquilo acaba com a sua semana. E aí você fala, ah eu não dou para esse negócio mesmo. Não, isso não vai dar certo não. Aquilo acaba com a sua semana e não tem nada a ver o seu, ou não deveria pelo menos, o seu estado emocional com o que acontece do lado de fora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece do lado de fora com você é apenas o mundo te dando oportunidades para você crescer. Cada desafio é um crescimento. Então maestria emocional, como que você lida com as suas emoções e maestria estratégica. Como é que você traça o caminho para chegar no seu objetivo? A partir do momento que você tem maestria emocional, mas não tem maestria estratégica, não tem estratégia para chegar nos seus objetivos, você lida muito bem com os fracassos, você lida muito bem com as derrotas, com os desafios, mas você não chega lá. Você não chega lá. Você patina na vida. Eu sei que todo mundo aqui conhece alguém que patina na vida, mas ele lida muito bem com aquilo. Ele tem maestria emocional, mas ele não tem estratégia. Ao passo que se você tem maestria estratégica, você é muito bom em chegar lá, mas você não lida bem com as suas emoções. O que acontece é que você sobe, bate num teto e volta. Sobe, bate num teto e volta o tempo todo. Você explode e cai. E por que você cai? Por sua causa. Você é o responsável. Você cai porque você não consegue lidar com o sucesso, por exemplo. Você cai porque você tem medos. Você cai porque você tem uma crença que você não merece isso. E tudo isso está no campo da maestria emocional. Quando você é maestro das suas emoções e você é maestro estrategicamente na sua vida, você chega onde você quiser. Como é que você funciona? A sua mente, ela absorve o mundo pelos seus sentidos. Você tem cinco sentidos. A sua mente absorve o mundo. E por isso, você acaba se confundindo com ela. Quer dizer, você vê o mundo e você fala, ah, isso é o mundo. Você se vê e fala, ah, isso sou eu. Mas você não é aquilo que você vê no espelho. Você não é aquilo que você vê em torno de você, na sua casa. Você não é o sapato que você tem e nem o carro que você tem. Você é muito maior do que isso. Algumas pessoas olham em volta para a casa delas, por exemplo, e vê, por exemplo, uma rachadura na parede. A parede está suja, a casa é pequena. Não é aquele lugar que você gostaria de morar que você acha que você é aquilo. Mas você não é aquilo. Você é muito maior do que isso. Alguns homens olham para o sapato e falam, ah, o sapato está agasto já. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar um novo. Ele acha que ele é aquele sapato gasto ou aquele terno que ele tem que usar dos dois lados. Então você olha para aquilo e você acha que você é aquele terno. Você é aquele carro que não pega direito. Você é muito maior do que isso. Ou seja, uma coisa importante para você perceber é que você não é a sua mente. Você não é a sua mente. O medo, a culpa, o orgulho, a inveja e todos aqueles sentimentos que derrubam você estão na sua mente, não dentro de você. Você não é a sua mente. Você é algo que está acima dela. E quando você sente medo, você tem que olhar para a sua mente e pensar o seguinte. Bom, isso não sou eu. Isso é a minha mente. Eu sou maior do que isso. Eu venço esse medo. Eu venço essa culpa. Eu venço essa percepção de que eu sou incapaz. Eu sou muito maior do que isso. quando você estiver fraco. Porque quando você está fraco, a mediocridade, ela tende a se apoderar de você. Sempre que você fraqueja, a mediocridade se aposta de você. E quando ela se apodera de você. Quando ela começa a tomar conta de você. Você está negando a promessa que você fez para você mesmo. Que foi de ter sucesso. De chegar onde você quer. Como que eu consigo resistir a coisas que fazem mal para mim? Resistir a não me sentir mal quando alguém chega para mim e fala que eu não sou capaz. Como que eu consigo isso? Sendo maestro das suas emoções. Como que eu consigo chegar naquele ponto que eu quero. No ponto mais alto da minha companhia. Sendo maestro da estratégia para isso. E a partir do momento que você tem essas duas maestrias. Você é maestro da sua vida. Percebem isso? O que eu quero que vocês entendam agora. O que está passando aí dentro da mente de vocês. É que talvez você esteja com a filosofia de vida inadequada. Para onde você quer chegar. Se você já patinou demais na vida. Talvez você tenha uma maestria emocional legal. Você lida bem com isso. Mas a tua maestria estratégica está péssima. Se você sobe que nem um foguete. Bate lá no teto e volta. Sobe que nem um foguete. Bate lá no teto e volta. Sua estratégia é boa. Mas a sua maestria de lidar com o sucesso. De lidar com as emoções. De lidar com equipes. É péssima. Quando você ajusta essas duas. Você sobe e sobe para nunca mais voltar. Você nunca mais vai voltar para o estágio emocional que você estava. Lá atrás. Aquele estágio difícil. Aquela coisa da luta. Aquela coisa da guerra. Você não precisa voltar mais para lá. Aquilo lá não é o normal. A vida não é uma guerra. A vida não é uma luta. A vida é uma coisa incrível. E a partir do momento que você acha isso. Você toma decisões de acordo com essa crença. Então. Eu quero que você reflita agora. Quais são os seus medos? Quais são os seus medos? Eu quero que você pense nisso. Porque são esses medos que estão segurando você. São esses medos que estão fazendo com que você não avance. O medo de não ser bom o suficiente. O medo das pessoas não amarem você. O medo de você decepcionar sua família. Os seus filhos. Os seus pais. Seu marido. Sua esposa. O medo de dar errado. O medo de que será que esse é o caminho certo? Esses medos estão aí dentro de cada um de vocês. O que você tem que fazer. É extirpar esse medo. A forceps daí de dentro. Você tem que tirar ele daí de dentro. Porque enquanto você viver. No medo. Você não avança. Você não caminha pra frente. E isso impede. A tua promessa de ter sucesso. A emoção muda. O comportamento muda. Quando você é maestro das suas emoções. Você passa a ser admirado. Porque poucas pessoas conseguem lidar direito com as suas emoções. Poucas pessoas. A partir do momento que você entende isso. E que você percebe. Que todas aquelas coisas ruins. Que você já sentiu. Não fazem parte de você. Fazem parte de um pedaço da sua mente. Que está corrompido. Que está estragado. E que você vai simplesmente. Tirar aquilo dali. Pra sua mente de novo. Ficar sã. Ficar limpa. E você voltar. Com todos aqueles sonhos que você tinha. Na sua infância. Independente. De qual era a sua situação. Crianças sempre sonham. E quando a gente cresce. Alguém fala pra gente. Que não era possível aquilo que a gente estava pensando. Quando você domina. A sua associação. Quando você domina. O seu estado emocional. Quando você domina. O seu comportamento. Você vira maestro da sua vida. E não um prisioneiro. Você vira. O dono do seu destino. E não um escravo. Muita gente vive como escravo. Muita gente vive. Como. Ah. Eu não consigo nada mesmo. Então. Eu vou deixar a vida. Do jeito que ela é. Vou ver o que acontece. Esse cara já entrou perdendo. Só perdedores dão desculpas. Vencedor não dá desculpa. Porque você vai encontrar. Muitos desafios. Na sua. Na sua jornada. Você já encontra. Só que cada desafio. Significa que você está crescendo. Ninguém encontra desafio parado. Quando você vai expandindo. 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 Expandindo o seu domínio sobre o mundo. Você esbarra. Em algumas coisas. Você tem que resolver aquilo. Para continuar expandindo. Desafio. É bom. Chamo de problema. Chamo de desafio. Eu chamo de desafio. Desafio é bom. Porque o desafio. É que mostra. É um indicador. De que você está crescendo. Isso é o desafio. Eu estou crescendo. É por isso que eu estou. Encontrando resistência. Resistência. Significa. Crescimento. Desafio é bom. Desafio é bom. Você tem que honrar a sua história. Você tem que honrar. A luta que você teve. Não interessa. O que se passou. Interessa que você honra a sua história. E sabe que você pode chegar. Muito mais longe. Interessa que você pode. E você tem o poder para isso. Não deixe que ninguém fale. Nada. Que seja contrário a isso. Não deixe que isso entre na sua mente. Só coisas positivas tem que entrar aí. Você é uma pessoa incrível. Não se confunda. Com o carro. Que não pega. Ou o sapato amassado. Não se confunda. Com aquilo que você vê. Na sua casa. Que não é o que você gostaria de ver. Não se confunda com isso. Aí dentro. Você é muito maior. Tchau. 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 Tchau.